E aí galera, esse é o canal Máfia Tutorial, Channel Games, sou o Cristian Schwing, mais uma gameplay de GTA V Vamos para a nossa vinheta E aí galera, voltamos com o personagem, estamos aqui dia 9 de agosto, dia internacional dos povos indígenas Parabéns pelo seu dia E também aproveitando, mandando um abraço para o meu amigo Becker Vou colocar aqui o card do seu canal, amigo Becker, um abraço para você Então estamos aqui novamente com o nosso amigo Flanklin E vamos fazer mais missões aqui, mais uma missão, vai ser pelo menos uma missão Por vídeo, toda semana, no canal Máfia Tutorial, Channel Games Aqui, GTA V, todas as terças-feiras Então vamos indo lá, vamos dar um salvamento aqui Hum, dirigível foi desbloqueado, olha, olha Bom, a gente vai ter que ir lá na... no Simeon, né, a gente vai ter que fazer um trabalho para ele Vamos aqui, vamos só marcar aqui no mapa, né Marcar aqui no mapa o S, né, a gente pode utilizar a parte da direita ali para fazer uma marcação dos locais usando o GPS Então a gente vai indo lá Tirar aqui o rádio para não dar problema E se encontramos lá, bora lá Bom, estamos chegando aqui na Simeon, vamos estacionando aqui com calma Estacionando aqui com calma, estaciona, estaciona, bonitinho, isso aí Vamos entrar agora É isso aí, meus amigos, GTA V Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you, so good Hold me Yeah, look, man Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you That you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations It wasn't easy picking a winner Yeah, me, Lamar, your nephew Satcha with the Twitch Look, man, it's been a real honor, homie But I gotta move forward in my life It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes I tell you what, my boy You tell me exactly what you want And I will very carefully explain to you why it cannot be What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates But tomorrow, together I never had a black son But if I did, I want him to be just like you Knock, knock, niggas Hello, Lamar What's up, homie? What's up, Danovi? What's up, dawg? Franklin here has been awarded Employee of the Month You fucking with me, right? Man, we both being fuck with, dawg Man, knock it off, man For real, after all the motherfucking work I put in, man Man, fuck this Employee of the Month shit, homie I'm sitting up here trying to get us What do you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it I don't give a fuck what it is You know what I'm talking about? I take no prisoners I go hard doing this shit Big dawg, big nuts When names is on the motherfucking board I want to see my name at the top of that motherfucking Next to it, it needs to say Winner Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon What about today? Hey, I demand a retrial Today is nothing, just a bike Hasn't made a payment at all Some kid at Vespucci Beach His name is Estevan Jimenez Is he in a gang? Curiously enough I did not inquire when he bought the bike We got work to do, uh, employee of the month Man, fuck you and come on Man, you're about a yes, master ass nigga O Lamar não gostou mesmo Do Franklin, seu funcionário do mês Que o Simeon determinou, não Bom, a gente vai ter que ir lá então Em Vespucci Beach Vamos conferir aqui Bom, galera A gente se encontra lá Na Vespucci Beach Bora lá Bom, estamos chegando aqui no local Que a gente tem que encontrar lá O cara da moto Então vamos lá procurar a moto Vamos ao quadrado Para escalar aqui A grade Ah, um bêbado ali Eu era um bêbado E vivia drogado Hoje estou curado Porque encontrei Jesus Encontrei Jesus É isso aí Saindo um caminhãozinho ali Vamos lá Vamos lá Tem a garagem lá nos fornos Estão construindo ali Umas pecinhas Ali Uns puxadinhos Os gatinhos passeando ali Um gatinho Eu acho que eu vi um gatinho Tá, vamos abrir a garagem aqui Olha lá Vem os caras lá Não tem um bêbado aqui Não tem um bêbado aqui Não tem um bêbado aqui Olá amigos Olá S.A. Eu vi que você está tentando Acabar aqui Sim, você viu isso Bêbado aqui Ah, bêbado Ah, bêbado Pega a arma aqui do chão Dá um tiro nos caras lá Opa Vai pegar a arma O trouxa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá fé com os caras lá Vamos 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 Atira 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 E Bum Vamos lá Vamos lá Um pouquinho pra frente Aí Atirar nos caras lá Lá, meu peco Tem um cara lá em cima Não, não está Não Vamos lá Tem mais um lá Peco Tem um cara ali em cima Atirando em mim Ele fica da puta Ah, é Toma Toma Trouxa Trouxão Vamos 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 Franklin Se esconde Vamos Atira no cara Atirar no cara Você é um cara Lá Ai Tem um cara ali em cima Ai Acertamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tira no cara Lá 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 em cima Ainda Ainda vai recarregar Ainda Ai Como faz falta uma sniper Nessa hora Pega o carro Olha 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 o carro Atira Atira Pegar fogo no carro Lá Vai Vai Toma Boom Explodiu os trouxas Vamos atrás do cara Da moto Lá Cadê o cara Da moto Tá lá O cara Da moto Lá O cara Surgiu Do nada Do nada Do nada Ai Deu de cabeça Na grade Vamos usar O carro Aqui Esperar o Lamar O meu Fiel Escudeiro Meu Bravato Búfalo Vamos lá Vamos 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 Atrás Desse Desse Motoqueiro Maluco Dirigindo pelas Ruas De Los Santos Que nem um Maluco Vamos lá Desculpa A qualidade Do vídeo Não tá tão boa Mas Se eu gravar Numa qualidade Melhor Vai ficar Quadriculando Daí É pior Então Essa é a melhor Qualidade Que eu consegui Espero que me entendam Que ele está sentindo Em 140 Em 145 Entra Nenhum Oh Dio Professor Você está certo Vamos Vamos Acelera Acelera Ai Ai meu Deus Como eu sou Barbeiro Vamos Acelera Esse carro Vamos Eu sou muito Ai Dá dor de De frente Com o cara Ainda Mas Bate Como eu dirijo Mal Eu não estou Nem bêbado Eu estou dirigindo Mal Vamos lá Vamos pegar o cara Da moto Lá Para pegar ele No caminho Lá Vamos lá Ali Vamos pegar Pega Vai atropelar Atropela Vagabundo Vamos pegar a moto Lá Essa aqui Vai ser a moto Do Franklin Mais para frente A gente está roubando Aqui E o Lamar Vai levar meu carro Bom Então é o seguinte Galera A gente vai ter que levar A moto Lá No lava rápido Né Então Nos encontramos Vamos lá Bora lá Bom Estamos chegando Aqui Até A lava rápido A tal Lamar Lá Né 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 nas redes sociais, todas as redes sociais estão na descrição deste vídeo e também tem o Padrim, clica ali em cima no card pra apadrinhar o canal um abraço pra todos vocês e até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON